...novo, cidade de 3 mil habitantes, no Vale do Rio do Sul. Mas olhando mais de perto, o rima do município já é de eleições. Dois candidatos disputam a prefeitura e dividem a preferência entre os moradores. Mas a concorrência pelo cargo mais alto do poder executivo não é o principal assunto por aqui. Os dados do Tribunal Regional Eleitoral, em comparação ao censo do IBGE, revelam que a cidade tem mais eleitores do que habitantes. O senhor sabia que aqui na cidade tem mais eleitores do que moradores? Sabia. Não, não sabia não. A maioria, assim, trabalham fora, moram aqui, mas vão em busca de serviço, porque é comunidade que é pequena, né? Mas são moradores aqui e votam aqui. Córrego Novo é um dos raros casos em que há mais eleitores do que moradores na cidade. O censo 2010 apontou que Córrego Novo tem 3.127 moradores. Este ano, o TRE registrou 4.058 eleitores. Nas últimas eleições, há quatro anos, não era assim. O número de eleitores era menor do que o de moradores. Em todo o estado, são pouco mais de 10 municípios na mesma situação. A pessoa não é obrigada a votar na mesma cidade em que mora. Pode ser, por exemplo, no município onde trabalha ou tem um vínculo comunitário ou patrimonial. Isso explica a diferença que chama a atenção entre o número de eleitores e de moradores em algumas cidades. O eleitor é obrigado a votar na cidade em que ele se cadastrou como eleitor. Não necessariamente ele tem a obrigação de votar na cidade em que ele reside, pois o domicílio eleitoral se diferencia do domicílio estabelecido no Código Civil. Tem morador de Córrego Novo que acredita que a causa desse cenário é o número de moradores que saem da cidade em busca de emprego. Trabalho que muda água em Patina, nunca moro em Belo Horizonte, só policiando. E o pessoal volta na época de votar. É, veio votar aqui. O motivo dessa diferença entre eleitores e população em Córrego Novo não se sabe ao certo. O chefe do cartório eleitoral diz que não é possível afirmar que há fraude, ou seja, se há interesses políticos na transferência de títulos para a cidade. Os partidos políticos e o Ministério Público é que tem competência para fiscalizar e, se for o caso, denunciar esse alistamento fraudulento ou mesmo a transferência fraudulenta. Uma vez que o eleitor comparece ao cartório e declara ser verdadeiras aquelas informações, nós somos obrigados a atendê-lo. E quem quiser saber quantas pessoas estão aptas a votar em sua cidade, basta consultar o site www.tre-mg.gov.br.